Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite. Sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Neila, bibliotecária da Faculdade Senac Tubarão. Bom, bem-vindos a essa última noite, fechamento da semana do Livre da Biblioteca, que está estupenda. Eu gostaria de apresentar para vocês os serviços da rede, com um vídeo criado com muito carinho pelas bibliotecas do Senac SC. Vou projetar, então, aqui para vocês. Desculpa, só um instante. Está pregando uma peça aqui comigo, mais um instantinho. Agora vai. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com um empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que, em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas. E jogos de tabuleiro. E quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Conseguem me ver? Sim, Lela. Tudo certo? Sim. Tem alguns recados da equipe para vocês. Teremos sorteio de brinde ao final da interação, para quem preencher a lista de presença. É importante também para a emissão do certificado. Teremos ainda essa noite, às 20h30, o sarau virtual A Vida e Arte do Encontro, mediado pela querida colega de Blumenau, Sandra Cristina, que é amante das atividades culturais. Bom, eu peço que todos desliguem os microfones e câmeras. Interajam no chat, sempre que quiserem. Lembro também que essa noite é a última noite do desafio do TikTok. Para participar, você tem que fazer um vídeo, indicando o título de livros ou falando sobre a semana do livro e da biblioteca, marcando o arroba S do livro e da biblioteca, para concorrer a uma mochila do Senac. Linda mochila. Eu vou disponibilizar para vocês uma foto daqui a pouco no chat, certo? Bom, esse momento será um bate-papo, que trará a relação de espaços versus doenças mentais, a organização na arquitetura, o acúmulo na residência e design biofílico. Ele visa o equilíbrio por meio da conexão com a natureza. Eu gostaria de dividir com vocês uma citação da Flávia Pegorim para o Laboratório Oswaldo Cruz. Até soa como exagero dizer que a bagunça na casa compromete a saúde física de uma pessoa. Mas isso pode sim acontecer. Surge o sentimento de ter menos controle sobre o ambiente, deixando o clima da casa mais tenso e levando ansiedade ou depressão. São doenças da mente que, por vezes, trazem também dores físicas por todo o corpo, piorando a qualidade de vida. E para conduzir esse bate-papo, convidamos duas excelentes arquitetas, parceronas da biblioteca, Leka Costa, arquiteta e urbanista, mestre em urbanismo, atuante há 13 anos em projetos arquitetônicos e de interiores, professora e coordenadora do curso de design de interiores da Faculdade Senac Tubarão. E a Mariana Bertelli, arquiteta e especialista em light design, com escritório atuando há seis anos no ramo de projetos de interiores residenciais e comerciais, professora do curso de design de interiores da Faculdade Senac Tubarão. Mari, Leca, é com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Um tema, sei lá, gratificante, eu diria, porque a gente ser escolhida para trazer um tema de tanta relevância no meio do atual cenário. Eu acho que a gente falou por mim e pela prof. Mari também, depois ela vai dar o parecer dela, mas é uma honra grande a gente poder falar sobre esse tema, trazer a gente como portador de autoridade nesse tema. Então, meu muito obrigada. Mari, quer falar alguma coisa? Oi, com certeza, é isso que a Leca falou, né? É um tema que a gente, agora, nesse momento que a gente está vivendo, é que a gente vê a importância e como isso influencia na nossa vida, né? Então, poder trazer um pouco mais disso é muito legal. Então, eu e a prof. Mari desenhamos um pouquinho do roteiro, do que a gente vai falar hoje, mas a gente quer deixar claro que as interações podem ir ocorrendo, a Neila vai falando ali no chat, e a gente vai trocando uma ideia mesmo, porque a ideia é bater um papo, né? Todo mundo quer se expressar, todo mundo quer falar, então a gente vai colocar o nosso olhar técnico, mas eu acho que tem muita gente aí vivenciando várias angústias, então a gente pode ir trocando essa ideia. Não teremos slide, teremos muito gogó e muita troca de informação, tá? Eu acho que... Neila, só me refresca a memória, a gente vai ter uma hora ou uma hora e meia? Eu não lembro. Temos uma hora, Leca, porque em seguida tem o sarau. Ah, tá. Não, é porque a gente preparou aqui uma lista de coisas para falar, mas vamos ter que abordar tudo, porque é um tema que, gente, assim, é muito amplo. Quando a gente pensa em organização, todo mundo acha que pensa em coisas fora do lugar, né? Objetos, chegar em casa e estar à bagunça. E aí, quando a Neila veio com esse tema, eu pensei assim, é a minha deixa para dizer que a gente tem a organização da casa muito antes de ela estar construída, né? E aí, por isso que eu acho que é importante a gente começar a refletir sempre nesses espaços e pensar que tem coisas pontuais a serem feitas, mas tem coisas que são muito mais abrangentes, né? Em relação ao espaço que pode estar incomodando ou pode vir a incomodar dentro de uma casa. Vou trazer basicamente a casa, mas acho que a gente pode entender para o espaço construído. Afinal, muita gente já falou em várias outras palestras sobre design o tanto de tempo que a gente passa no espaço construído, né? Que é 90% da nossa vida. Então, se a gente parar para pensar nisso, nossa, a gente tem que investir muito em projeto, em organização desses espaços, para a gente poder ter um equilíbrio mental em pelo menos 90% da nossa vida. E uma das primeiras abordagens que eu e a Mari pensamos foi contextualizar essa questão do espaço versus as doenças mentais, né? E aí, nessa busca para trazer, para montar o roteiro, coincidiu que surgiu um artigo sobre arquitetura moderna, né? Arquitetura modernista com o equilíbrio mental. E aí é uma reflexão muito interessante, tá? É um viés aí de pensamento sobre essa arquitetura, né? Como se desenhou, como se construiu esse estilo, mas que eu acho que serve também para a temática de hoje, né? Como é uma abordagem recente, a gente não vai trazer como verdade absoluta, mas a gente vai trazer como uma espécie de reflexão. E aí, o que que falava nesse artigo, né? Falando sobre a criação da arquitetura modernista, que é uma coisa que muita gente entende como minimalista, criada por designers, por arquitetos, que sofriam de alguma espécie de distúrbio mental. Então, a gente tem aí um dos precursores, que era o Le Corbusier, que aponta-se que ele tinha alguma espécie de autismo, e tem outros dois personagens que eles trazem como portadores de estresse pós-traumáticos, que era o Walter Corbusier e Miss Van der Rohe. Então, isso para a gente é muito interessante, porque traz esse olhar de um espaço menos sobrecarregado por precisar se livrar um pouco dessa sobrecarga de informação, essa sobrecarga visual, e se livrar dessa hiper-excitação que o espaço desorganizado na mente de alguém que tem já algum tipo de distúrbio, né? Pode, poderia acontecer. Então, através desse olhar, né? De uma mente que não é, não seria a mente típica, tem essa reconstrução desse espaço mais limpo. E aí, hoje a gente sabe, né? Que o tanto de informação que a gente tem numa casa, no dia a dia, no estresse, a gente também sofre com hiper-excitação por causa desses espaços. Quem que não chegou em casa depois de um dia corrido, tendo que ficar trancado em casa, e qualquer coisinha fora do lugar não causou esse desgaste? Então, eu acho que essa reflexão é muito importante, né? E aí, a Mari até disse assim, ah, mas será que, né? Vamos pensar desse modo, será que é mesmo assim? E aí, eu queria ouvir um pouquinho essa contribuição dela, porque ela é super estudiosa, então. Eu acho que é bacana essa parte que tu falou, inicialmente ali, dessa questão da organização, né? A gente pensa, inicialmente, em objetos fora do lugar, aquela baguncinha que toda casa tem, né? E é claro que isso influencia muito na gente, né? Enquanto ali está no dia a dia, no nosso modo do dia a dia, mas não só isso, né? O que tu trouxe ali, que os espaços em si vão influenciar na nossa, vamos dizer assim, na nossa energia do dia a dia, né? No nosso mood do dia a dia. E isso não só para residências, mas até locais de trabalho, né? A gente vê muito isso. E o espaço como um todo, não é só aquela papelada fora do lugar ou aquela caneta fora do lugar, é o espaço como um todo mesmo. Ele influencia muito na gente, né? E a longo prazo, talvez aí venha esse questionamento que você trouxe, né? O quanto que isso, a longo prazo, vai influenciar na gente e na nossa saúde mental? Porque a gente nem percebe o quanto o espaço está influenciando na gente, né? Até que, não sei, talvez aconteça como... Vou dar o exemplo do que a gente está vivendo hoje, da pandemia e de quarentena em casa. Talvez nesse momento foi que as pessoas perceberam o quanto estar em casa e aquele ambiente ao redor influencia na gente, né? É, eu digo assim... A gente faz uma análise técnica, mas a gente também faz a análise da nossa vida, né? Então, eu já comentei em outras vezes que eu tive que sair de um espaço que era meu para um espaço um pouco maior para eu poder me acomodar. E aí, aquele pequeno incômodo, eu consegui resolver num espaço mais amplo, onde eu consegui organizar as minhas coisas, né? Inclusive, ainda estou em processo de mudança e isso está me causando uma ansiedade extrema, assim. Porque as coisas estão fora do lugar. Mas, era o espaço físico, realmente, na organização daquele espaço que não cabia mais na minha vida. Então, também tem isso, né? O espaço construído, por isso que a gente tem... A gente trabalha sempre com exclusividade. E daí é que eu trago... A Mari entende bem do que eu estou falando. Cada cliente tem a sua necessidade e a organização dos espaços também varia para cada cliente. Tem o cliente que ele é mais Le Corpusier e Mies van der Rohe, mais minimalista, né? Mas tem o cliente que não, que aceita um pouco mais de... Um espaço mais trabalhado. E aí, como é que vai fazer essa organização desse espaço? Então, uma das temáticas também que a gente trouxe é que a organização sempre, sempre, sempre... Aí eu vou repetir sempre umas 10 mil vezes, assim, começa no projeto de arquitetura. Porque o espaço construído, parede e tudo mais, é muito difícil de alteração, né? É uma obra muito maior. E a gente sabe que se envolver em obra gera muito estresse. Então, por isso que essa organização tem que começar no papel, né? Num projeto. E por isso que a gente vem aqui já fazer o jabá e defender o nosso lado de que, sim, precisa de projeto para essas coisas. O projeto é uma forma de organização, né? Então, eu acho muito importante. E aí, a gente traz a questão dos layouts, né? Colocar as coisas no lugar que eu acho que foi isso que a Mari quis dizer sobre tem aquilo que está incomodando e tu passa um tempão sem perceber que está incomodando. Como, por exemplo... Eu vou usar o exemplo típico e clássico, né? Numa organização de uma cozinha, de um layout de uma cozinha onde a gente não tem aquele triângulo de fluxos, né? De utilização, que é geladeira, pi, fogão. E as pessoas, às vezes, invertem. Colocam geladeira do lado do fogão e a pia lá longe. Isso não é muito racional, digamos assim. Atrapalha na rotina do dia a dia. Porque, afinal, a gente primeiro tira o alimento da geladeira, higieniza, ou, né, higieniza, leva para a geladeira, depois tira da geladeira, faz todo o preparo, leva para o fogão. E isso, numa rotina ali de alguns anos não dando certo, tu não vai saber por quê, mas a tua cozinha vai começar... A cozinhar vai começar a ser um... Algo muito ruim. É. Quer ver duas pessoas na cozinha utilizando esse espaço. É a tal da funcionalidade que a gente chama, né? Uhum. E espaços pequenos, porque agora, cada vez mais, a gente tem espaços reduzidos. Então, como é que isso vai funcionar? Então, a construção desse espaço, partindo de um projeto, de uma arquitetura, é muito importante, né? E aí, isso que eu falei de duas pessoas na cozinha, casa no fluxo, né? Como é que eu vou utilizar aquele espaço, né? Onde que eu chego? E agora, com a quarentena, eu chego, tiro os sapatos, eu largo a chave, eu higienizo as mãos. Então, a gente tem que começar a pensar nessa organização. Onde é que eu vou largar as chaves? Onde é que eu vou botar o meu álcool em gel? Onde é que eu vou pendurar a minha bolsa para eu não entrar em casa, assim? A organização começa aí, né? É. Eu acho que é pensar muito na rotina de cada pessoa, né? E aí, cada pessoa, como a gente falou, tem uma necessidade diferente, vai ter uma rotina diferente, né? Porque tem pessoas que moram sozinhas, tem pessoas que têm um filho, tem pessoas que têm dois filhos, tem pessoa que mora com alguém, né? Um companheiro. Então, cada pessoa vai ter uma rotina diferente, uma necessidade diferente. Mas eu acho que é pensar, tentar pensar essa rotina bem racional que você faz na tua casa para poder, a partir dessa rotina, trazer soluções que vão te deixar, que vai te dar mais flexibilidade no dia a dia, vai te dar uma facilidade, né? Que é essa questão, até que tu comentou ali do fluxo da cozinha, é exatamente isso. Vai te dar uma facilidade no dia a dia, no cozinhar, né? Para ser algo mais fácil e que vai te agradar mais fazer aquilo. Eu estava com os clientes esses dias e olha qual era a indecisão deles. Eles estão com um projeto de cozinha em ilha e a indecisão era, é questão organizacional, tá? Só para botar no contexto. Se colocava a pia na ilha ou a pia ao lado do fogão? Porque eles já têm uma outra casa e eles já sabem que a questão de sair com as mãos pingando para chegar até o fogão fazia aquele lamaçal na cozinha e se eles iam querer aquilo. Então, é uma coisa bem pequena, bem particular, mas que para aquele casal a gente já percebia que gerava um estresse na rotina, no dia a dia. E aí, quando a gente fala em estresse, em doenças mentais, a gente tem que entender que já tem pessoas que já têm essa tendência, esse olhar. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sou bem ansiosa. Então, as coisas não funcionando, não estando no lugar, vai acumulando, tem se acumulado e a gente vai fazendo com que tudo fique mais desgastante. Daí, já alguém olha atravessado para que o dia já não está bom, tudo porque às vezes está aquele elemento fora do lugar. E olha que a gente trabalha com isso, né? Mas eu consigo detectar essas coisas que estão me incomodando e tem gente que não consegue. Então, isso é bem importante, né? Eu considero, claro, na nossa profissão a gente considera que é importante, mas você tem esse olhar técnico, profissional para te ajudar a fazer essa detecção do que está acontecendo de errado na tua casa. Porque às vezes a pessoa vê que tem algo errado e vai procurar um psicólogo. Está super certo. Mas tem que entender que o espaço físico também pode ter a ver com isso, né? E aí a gente vai falar mais para frente, por exemplo, se a tua iluminação do dia a dia está certa, se as cores estão certas, o design biofílico, que agora que a gente vê que a gente está enterrado dentro de casa, né? Quanta gente querendo sair de apartamento para procurar um pedacinho de terra, um gramadinho que seja, para ter essa conexão. Então, é uma organização muito maior de espaços. E por falar em espaço, eu queria até só falar um pouquinho antes de a gente voltar, Mari, sobre a proporção de espaços também, que às vezes eu acho que isso atrapalha, sabe? Tem gente que destina, sei lá, um espaço muito grande para um quarto ou para um banheiro, que seja, ou até corredores em casa, né? Espaço de circulação e não pensa que toda a sua rotina acontece numa sala, na cozinha. Então, quando tu vê a casa tem um corredor gigante e uma cozinha pequena, tem algo errado aí. Entendem essa questão que começa na arquitetura? Um espaço que tu nem vai utilizar, que é um corredor, com tanta área, gasta, e enquanto na cozinha tu está lá se batendo com o maridão e não consegue na sexta-noite fazer um jantar gostoso, né? Fazer com que aquilo funcione. Então, pode ser uma medida errada na cozinha. E aí, não vai ter armário, não vai ter espaço para dar bagunça, que é onde a gente vai chegar lá no final, né? Não sei se funciona assim, na casa de vocês também. Leca, o Wagner está dizendo, estamos vivenciando algo não esperado, muito embora fosse ocorrer em algum momento, contudo, se torna um desafio enorme viver em um lugar, acredito, onde trabalho, a casa e família se concentram em um único lugar. Acabo tendo oportunidade de constatar a importância de modificação desse espaço, que antes a rotina era outra. Aí até arrepiei, porque é bem isso, mas eu vou deixar a Mari falar um pouquinho, porque ela tem observações muito importantes que eu já vi ela fazendo live sobre. Então eu me empolgo. Não, imagina, mas pode falar. É bem isso, né? A gente agora é que nota toda essa mudança. E realmente vai ter uma mudança, né? Porque não tem como a gente passar por um momento desse sem ter uma mudança, como ele falou ali, de rotina, de casa mesmo, da organização da casa. porque até então muita gente não precisava trabalhar em casa. Trabalhava, sim, de vez em quando, às vezes um e-mail, um notebook, né? Mas não precisava realmente sentar e ficar quatro horas ali trabalhando realmente, né? Ter uma atenção para isso. E, nossa, eu vejo muita gente me relatou que teve que fazer uma partezinha de escritório na sala de jantar ou num quartinho, porque teve que realmente organizar um espaço para isso, né? E é coisas que a gente está vivendo. Até o próprio hall de entrada, a gente vinha de anos em que as construtoras, em geral, vamos botar assim para apartamento, né? Vem diminuindo os apartamentos cada vez mais. Hall de entrada já não existia mais nos apartamentos. E agora a gente vê como uma nova necessidade. A gente precisa ter aquele espaço para deixar o calçado, para deixar a bolsa, né? Então, isso tudo vai mudando. Eu acho que vai impactar muito ainda daqui para frente nas construções novas, no nosso olhar de construção, né? Mas realmente é um desafio, né? E, às vezes, é questão assim, como eu falei, eu morava no apartamento pequeno. De tu ter que tirar a área metro quadrado de onde não tem. então, às vezes, até o olhar do profissional ou de alguém que entenda, né? Vamos falar só do profissional. Mas de saber medir, olha, não tem de onde tirar. Às vezes, tu consegue adaptar uma varanda, consegue, né? Tirar leite de pedra. Mas tem outras vezes que não tem como. Eu até falei numa das primeiras lives que eu fiz aqui da quarentena que estava super estressante a minha casa porque era um apartamento de dois quartos e eu com um bebê e a família e um espaço todo integrado e eu não tinha de onde tirar o espaço. Não tinha como. Eu fazia live aqui e eles estavam ali na frente e eu ficava assim, ó. É, não é, tipo assim, não é humanamente saudável. Não estava saudável para a relação familiar. E é isso que a gente tem que entender. O equilíbrio mental é familiar também, né? Não é o meu caso, mas a gente pensa assim, ó. Tem filho estudando em casa, tem pai que tem que dar aula para filho. O teu home office antes, que era o quartinho de visita, que ficava com aquela pilha de roupa. Pensa que eu não sei. Todo mundo tem isso, tá? Com aquela pilha de roupa que não deu tempo de dobrar. Isso não é saudável porque agora tu vai ter que trabalhar naquele espaço ali. Eu não vou mostrar aqui porque eu estou em obras, então está tudo aqui. Eu estou falando com você e já é um pouco ansiosa porque o meu home office ainda está em obras. Não está saudável para mim. Nem um pouco. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado, né? E aí tudo veio para casa. Tudo que estava no escritório, toda a demanda do escritório veio para casa. Veio papel, veio computador, veio agora uma ring light, porque tu tem que fazer live, não era assim. Tem um live assim. Então, onde tu vai colocar essas coisas que tu não estava preparado para ter, né? Então, é o espaço e é a otimização dos espaços que a gente tem, né? Porque daí a gente falou de espaço construído. Ok, construí, meu layout está perfeito, ou não, ou reformei, quebrei parede, montei parede e tal. E como é que vai se comportar aquele espaço, então, agora? Como é que a gente vai organizar esse espaço, né? E assim, eu até queria fazer uma pergunta para a Mari, uma pergunta capciosa, só para a gente pensar, porque eu não tenho opinião formada, tá, Mari? Tu falou das construtoras, realmente, é um absurdo que se faz, assim, uma área de serviço que não tem espaço para colocar a máquina de lavar roupa, né? O varal. Varal nunca tem. É, varal. Varal é o A, né? Eu não sei, será que com essa quarentena a gente vai mudar um pouco esse conceito de só construir para vender? Porque tem sido assim, né? É. Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que... Porque... O que eu vi muito é assim, teve uma grande parcela das pessoas que sentiram essa necessidade de um espaço um pouco maior, porque agora, né? filhos em casa, trabalho, então você precisa realmente ter um espaço para você poder se concentrar, trabalhar e não interferir tanto como tu falou ali, saúde da família mesmo. Mas, ao mesmo tempo, teve pessoas, uma parcela de pessoas que eu vejo que é espaços menores, porque se viu em casa, numa casa grande. Então, eu acho que vai ter os dois pontos. e também essa questão do comercial, né? Muitas empresas tiveram que fazer o home office e se adaptaram muito bem e viram que não precisam de um escritório tão grande e isso está vindo para espaços menores também. Então, eu acredito que vai ter uma mudança ainda, mas não sei ainda se realmente vão aumentar muitos. Eu acho que pode ser que tenha, assim, né? Aquela coisa, alguma leva de apartamentos um pouco maiores, com lavanderia um pouco maior, um espaço de home office, mas, em geral, não sei, não, se vai aguentar muito esse tempo. O pessoal quer vender, né? Mas vamos colocar essa reflexão numa caixinha, tipo, para a gente abrir daqui uns anos e começar a... É. A revisar, né? Para ver se deu certo. Leca, a Salete está falando aqui, estou adorando já esse bate-papo, pois estou no meio da construção da minha casa, quero ver o que estou fazendo e querendo, está ok. E a Patrícia disse que na Semana Acadêmica assistiu vocês e adorou. Ah, que legal. A Cristiane está dizendo, eu passo a maior parte do dia na minha sala e na cozinha. Adoro esses ambientes da minha casa e investi muito neles. Fez bem. Eu acho que... Tem uma coisa aí que a gente tem que falar, tá? Sobre investir. Tem cliente que vem, às vezes, chega para a gente, ou cliente não, mas até não bate papo, assim, ah, não vou fazer tal coisa porque é muito caro. Então, o caro e o barato, né? A gente tem que pensar o que é o caro. O caro é que você não pode pagar, né? E tem que pensar no valor que aquilo vai ter. Então, não é só a questão disso. Ela falou que investiu na cozinha e na sala e é um investimento. Por quê? É a casa para a sua vida, né? Que ganha o que aquilo vai te trazer. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Então, eu gostei da colocação dela porque investir no espaço onde a gente mora é um presente para a gente, é um presente para a vida da gente, é um presente para receber alguém. Na questão da organização e da saúde mental também, né? Esse espaço. A gente, às vezes, fica um pouco não querendo receber as pessoas em casa, por exemplo, Porque aquilo faz um bem. Porque não tem a casa de tal jeito, porque não está organizada de tal jeito. Então, vamos, não precisa ser caro. É isso que eu quero dizer, não precisa ser caro, né? Mas tem que funcionar. E daí, funcionar, eu acho que, tipo, manda muito para a saúde, gente. Muito. Pode ser que eu esteja dando voltas aqui, mas é porque, é porque é algo que a gente trabalha tanto, né? A funcionalidade do espaço que, inclusive, eu vivo isso no meu, no meu dia a dia, né? De, de querer cozinhar alguma coisa. Agora, eu falo isso porque eles acabaram de montar a minha cozinha e eu tinha, assim, tipo, uns dois metrinhos de bancada para organizar pia e fogão. E eu e o meu marido, a gente não conseguia trabalhar junto ali, porque não tinha lugar para botar a louça, não tinha lugar para guardar a louça. Então, são coisas do dia a dia, práticas do dia a dia que o espaço organizado ajuda. Saber uma coisa só? A Camila, a Camila está dizendo, eu fiz um jardim com a minha varanda, mudou muito minha relação com o apartamento. E a Francisca disse que também fez uma horta e um jardim. Quer falar, Mari? Não, não, eu ia só complementar o que tu falou ali antes, que ela falou que investiu mais na sala e na cozinha, né? E eu acho legal trazer isso porque achei legal que ela falou investir mais nesses ambientes, porque provavelmente é onde, ela falou, acho, né? Que é onde ela passa mais tempo. Isso é legal, a gente entender qual é a nossa prioridade também na casa, né? A gente já falou aqui repetidamente, mas cada pessoa tem uma necessidade, uma prioridade, uma rotina diferente. Então, acho que é legal entender quais ambientes é prioridade para você e realmente investir mais nesses ambientes. O ambiente que você passa mais tempo, se é na cozinha ou se é na sala ou se é no quarto, enfim, o ambiente que você realmente passa mais tempo, está sempre ali para... Vale a pena investir um pouco mais, né? Porque ele vai trazer essa saúde para a gente, o conforto de você se sentir bem e de estar bem naquele ambiente que é teu, né? Que só está ali para te fazer bem, na verdade. É, eu concordo totalmente. E sobre fazer bem, daí, que cresceu muito a questão do design biofílico, a gente ia trazer só no final, mas acho que a gente já pode falar. Isso, que elas falaram ali, né? É, pegar o gancho. Eu acho, primeiro que é incrível, né? Alguém consegue... É que eu sou meio um desastre com plantas, mas é um incentivo, tá? Para mim, tantas vivas, eu acho maravilhoso. E conseguir trazer para um apartamento uma hortinha, que é algo que tu lida com as mãos. Essa questão, né, do trabalho manual aquário, para quem tem o jeito, desestressa. É um alívio. e tu estar vendo o verde, em contato com o verde. Então, eu acho que já se apontou que é uma das grandes tendências aí, né? Mas, para a relação de a gente se sentir um pouco mais leve mesmo, né? De não ter o estresse, diminuir a ansiedade, o verde faz... O verde faz... ganha 20% de... Ganha 70% de qualidade do espaço, né? Acho que muda a cara. Total. Ah, total. Eu sou da... Tem que ter um verdinho. Tem que ter um... Em algum canto, tem que ter verdinho na casa. Parece meio sem graça. Bota um verdinho, tá tudo bem. Não, e assim, Leca, é claro, tem muita gente que tem realmente mais essa afinidade, né? Gosta de lidar com plantas, tem esse cuidado um pouco maior, mas mesmo para quem não tem tanto, existem várias espécies de plantas que têm uma manutenção muito baixa, que você não precisa estar regando, né? Todo dia, tem uma manutenção um pouco melhor, que sobrevive bem dentro dos apartamentos também a pouca luz, né? Pouco sol. Então, dá para a gente trazer esses elementos naturais, né? De natureza que vai trazer esse... Essa qualidade de vida vai agregar e sem ter uma manutenção tão dura para quem realmente não tem tanto esse... Que é o meu caso também, que eu não sou tão... Mas dá para a gente trazer, né? Sim. Eu acho que é bem legal. E daí, eu estava até assistindo umas lives dessas e tinha uma das arquitetas falando, né? E eu achei interessante, ó, não precisa às vezes só ser a planta, mas às vezes trazer agora esse papel de parede com motivo de vegetação, esses painéis, ou até uma pintura, algo que remeta à rua, sabe? Uma pintura, uma fotografia, né? Vamos trazer o exterior para dentro. E aí, isso é muito marcante também na arquitetura em relação à saúde mental, que é trazer esse contato do exterior com o interior. Isso, para a gente, sempre grita muito forte, né? Então, trabalhar as aberturas para o lugar certo, para conseguir ter a luz certa, né? A luz é algo que eu acho que é muito importante a gente focar também para essa saúde mental. Então, seja a luz para a vegetação, né? Para uma plantinha. E a luz para a gente mesmo, né? Porque a gente funciona assim, né? De acordo com... A gente dorme, de noite a gente dorme. Então, isso tem relação com o nosso funcionamento mesmo, né? Enquanto ser humano, né? Como é que a nossa máquina funciona. Então, eu acho que a luz, que é uma das... das grandes jogadas da profimária é algo legal de ser abordado. Ô, Leca, vou pegar esse gancho que tu deu ali comentando que a vegetação também pode ser painéis, né? Fotografias. Eu vi que algumas pessoas também comentaram ali no chat sobre cores no espaço, como elas também podem influenciar. E aí, já que tu trouxe essa questão das folhagens em painéis, que não precisa ser natural, acho que é legal a gente falar disso também, né? Cores influenciam totalmente no espaço, assim, ó. Muito mesmo. Mesmo que a gente, inconscientemente, a gente não vê, não sabe, mas influencia muito. E aí, uma questão daquele artigo que você falou ali lá no início, né? Do modernismo, que me chamou muita atenção foi essa questão de que comentou ali, né? Que grandes nomes poderiam ter alguma doença, algum distúrbio mental, né? E se você for parar para analisar, o modernismo em si, ele é muito cinza, preto e branco. Não tem cor. Não. Isso me chamou muito a atenção, muito mesmo. Porque o cinza, principalmente, é uma cor que ela não traz sensação. Ela é uma cor inércia, né? Então, se você está num ambiente todo cinza, você tende a ter essa inércia, a não ter movimento. Então, isso até para espaços de trabalho, por exemplo, em casa, né? Às vezes, ficou muito, né? Essa moda do minimalismo, do modernismo, muito no cinza, parede cinza e tudo cinza. E ambientes muito cinzas trazem isso, né? É até boa fala nele, que eu acho que tem... Tem perguntinha no chat. A Karime quer saber em questão do home office. Teria alguma dica de como podemos organizar um ambiente que ajude na produtividade? Ah, Karime, eu vou atravessar um pouquinho porque eu quero ouvir bem a Mari. Mas eu acho que, assim, primeiro, organização, né? Entender como é o que tu vai utilizar. Para cada profissão existe uma demanda, né? Tem gente que trabalha com muito papel, tem gente que trabalha com luz, agora tem a nova moda, né? Nova moda, não, mas novas profissões surgindo com a pandemia e já vinha antes também, né? Que é quem trabalha com mídias digitais mesmo, tem que ter um cenário bacana, mais espaço para organização das coisas, ergonomia, né? A altura de bancada certa, cadeira certa, invistam em uma cadeira boa, luz certa, então a luz para a produtividade também, o Profimário pode falar bem disso, em relação à cor também que era o que a Mari estava falando agora, mas o pulo do gato é a Mari que vai dar. Eu acho que de home office é isso que tu falou, muita organização, né? Cateleira, nicho, estante, para organizar mesmo a papelada, documentos, o que tiver, principalmente para a mesa de trabalho onde você está, não ficar aquela desordem, né? Acho que isso é bem legal. E essa questão das cores para a produtividade é muito, muito mesmo. Um espaço, tem que ter cor nesse teu espaço, porque isso ajuda muito na produtividade, né? Então, quando a gente fala em cor, muita gente pensa assim, cores fortes, né? Cor vibrante, aquela coisa azul, amarelo, vermelho, mas não. A cor é 220. É, mas não, pode ser, a cor pode estar, sei lá, em item de decoração, numa manta, num sofá, numa almofada, num quadro, ou cores mais leves mesmo, mais pastéis, um azul claro, mais acinzentado, sei lá, verde, enfim. Mas as cores trazem muito isso, principalmente para a produtividade, para espaços de trabalho, a gente precisa ter ambientes com cores, porque a cor, ela vai nos ajudar, como é que eu posso explicar? para ficar mais fácil. No nosso mood mesmo, do dia a dia, na nossa, inconscientemente, aquilo lá afeta o nosso, não é sentimento? É a nossa energia, o jeito que a gente vibra, o nosso desempenho. É, pode ser. As cores, e a iluminação também, né? Que você estava falando. Tanto que tem espaço... Eu falo aquela da luz branca, eu adoro quando... É. Então, tanto que tem espaços, alguém até perguntou no chat se a luz também influencia, né? Aham. Influencia tanto para ambientes que você quer trabalhar, como em casa, né? Que você quer relaxar. Tem espaços, às vezes, que a gente entra, sei lá, pegando espaços comerciais, assim, que você entra, você fica naquela agitação, né? E isso se dá muito tanto pela iluminação quanto pelas cores do espaço. E na questão de iluminação, para uma casa, né? Ser mais aconchegante, mais confortável, a gente tem que utilizar a luz amarela. A famosa luz amarela, que muita gente acha que ilumina menos, que esquenta. Mas isso hoje, com os LEDs, né? Que tem ganhado muito mercado, isso já não existe mais. A lâmpada amarela, ela vai iluminar tão bem quanto uma branca, só que ela vai deixar o espaço muito mais aconchegante, mais relaxante, né? Enquanto que, para um ambiente de trabalho, daí sim, você pode utilizar uma luz neutra, né? Para realmente estar mais estimulado, né? O Wagner está falando aqui, minha esposa tem sementite aguda. Até no banheiro encontro plantas. o que, na verdade, não incomoda. Pelo contrário, só melhora o espaço. E, de fato, melhora em muito o ambiente. Foi a primeira vez que eu ouvi esse desequilíbrio. E tem um recado para ti, Leca. Para mim? Desastre com plantas. O John está falando que o canal Minhas Plantas da Carol Costa vai te ajudar. Sério? Vou seguir. Quando desligar aqui, eu vou seguir. Não, mas não é por querer, eu juro. Eu adoro. Eu adoro plantas. Eu adoro o espaço verde, a vida dentro de casa. E aí, eu gosto sempre de misturar aquela sensação. Eu gosto muito do cinza, então vou falar de cor e colocar um pouco de pessoalidade aqui, né? Eu gosto muito de cinza e preto, mas eu sempre procuro o equilíbrio, já que a gente está trabalhando com equilíbrio. Então, é, madeira, verde, né? Isso tudo é muito, acaba se complementando. Exatamente. Eu acho que daí a gente tem que trabalhar nisso. E me fez lembrar de quando eu falei do modernismo ali, foi para a gente realmente refletir. Mas tem o outro lado da moeda, que para alguém que tem realmente um distúrbio, muita informação no espaço, causa, né, uma certa excitação ou como a utilização de cores muito vibrantes, etc, causa uma excitação que não é boa. Todo mundo já esteve num espaço que não sabe porquê, mas que deu uma sensação ruim. Estava lembrando agora, loja é super característico disso. Tu falou em loja, eu lembrei. Sabe aquelas lojas grandes, cheias de cabide, com as roupas tudo misturada, assim? Eu entro e não dá dois minutos, começa a me dar um... Quero sair daqui? Tipo, nem precisa vir em vendedor porque eu não estava me fazendo bem esse espaço. Então, saio. Agora, tipo, né, com a parte técnica da minha vida, eu já sei porquê. Mas, então, essa grande informação é ruim. Mas também, a falta de pessoalidade e de aconchego na casa também traz um certo... Certa tristeza, uma certa apatia. Melancholia, né? É... Acho que o equilíbrio está aí, sabe? Não é só limpar tudo quando a gente fala de organização. É realmente saber equilibrar o espaço, o peso, né? Não precisa ter muitos bibelôs, porque aquilo lá também às vezes causa um certo cânico, assim. Eu acho que é mais essa onda do, não minimalismo, mas do essencialismo. Ter coisas que realmente signifiquem algo, né? Que faça a diferença no teu espaço. E aí, a gente começa a entrar um pouco mais na organização, né? Então, a gente precisa ter... Já saí desinvestada falando, né, Mari? Mas a gente tem que ter... Se conhecer, né? Ou, no caso, conhecer o cliente para saber o tanto de objetos que ele tem. Se ele tiver muito, às vezes dá para praticar um desapego meio Marie Kondo, sabe? Ó, acho que as pessoas aqui já ouviram falar, todo mundo vinha na Netflix, né? E tem um livro também da Marie Kondo. Que ela ensina, né? Ao desapego, organização da casa e tal. Tem casas que não dá, né? Que tem pessoas acumuladoras. Não sei como é que isso se dá. Mas que ela ensina a separar as peças, né? O que tem importância para ti. Ou que já teve um dia beija, agradece, bota lá na doação e passa para frente. E, realmente, o essencial, ficar com o essencial é muito importante, né? Mas isso, a gente, enquanto arquiteto, não consegue fazer. O cliente que escolhe, né? A Jamile tem uma pergunta, meninas. E quando você é minimalista e tem um apartamento pequeno e clean, mas agora sinto que parece que falta vida, o que vocês sugerem? Ah, eu tenho um gato. Então, já sabe. Bom, primeiro a vida já tem, né? Temos um gato que já é alguém, algo que dá movimento. Eu adoro essas colocações. Porque é o que eu sempre digo e é o que tu trouxe. Eu também amo cinza, preto, adoro, mas é a gente saber fazer esse equilíbrio. E a questão de ah, eu sou minimalista e falta vida. Gente, o tanto de gente que me fala isso. Ai, mas parece que falta alguma coisa no espaço. Parece que falta vida no espaço. Por isso que eu falo tanto das cores, né? É você trazer vida com isso. É o que a gente falou de trazer plantas de repente. Por ela ter gato, tem algumas plantas que não vão dar para ter em casa, mas tem outras que dá super, que tem planta até que gato adora. Não sei os nomes todos certinhos, mas tem. E trazer pontos, eu acho, mesmo porque a tua essência é minimalista, mas você pode trazer pontos de cores que vão te trazer um pouco mais de vida, de alegria para o teu espaço sem ser algo muito, né? Uau! Quando a gente fala cor, é como tu falou, né? Trazer numa madeira, de repente, numa almofada com um toque de couro, uma manta pode ser, ou até um vazinho de decoração, um quadro que tenha cor, né? Isso já traz muita vida para o espaço de uma maneira mais minimalista, eu acho que é por essa linha, né? Olha, eu acho que, eu já pensei várias vezes, vou fazer uma receita para casas aconchegantes, porque eu acho que tem que ter aconchego. Para mim, muita gente é avesso, mas dá certo, até porque o meu marido, que não é uma, é uma pessoa assim, que ele tem que ver o negócio funcionando, ele conseguiu entender do que eu estou falando. no caso, tem que ter luz amarela, tapete na proporção certa e curtinho. O resto, a gente vê depois. É o... Apoiado essa receita. É, o essencial. Eu ando meio maníaca dos tapetes, sabe? Por que que eu estou falando dos tapetes? Os tapetes têm a ver com organização também, eu sempre foco nisso. Sabe aquele tapetico pequeninico, assim, no meio da sala, que só serve para apoiar a mesa de centro? Gente, isso é erro. Por quê? O resto do mobiliário fica solto e essa soltura, solto que a gente diz é que parece que eles não estão amarrados, conectados para alguma coisa. Isso causa a sensação de desordem no espaço. É um espaço bagunçado, parece que só está jogado ali, ó, eu joguei um pouco de alfocotrona, um pouco de sofá e esse é o espaço. E aí, quando tu tens um elemento que unifica, por exemplo, o tapete, parece que tudo começa a entrar no seu lugar. Então, é um trunfo bem bacana, só investir no tapete um pouco maior, né, que abraça essas coisas, já é legal. Então, ali, para a menina dos gatos, luz amarela, a vegetação que a Prof. Mari falou, colocar um quadro, né, um quadro, um quadro é bacana e depois, né, dá para substituir facilmente. Então, também tem que pensar nessas praticidades. E aí... Essa questão do tapete é bem legal, né, porque, na verdade, tem a ver com proporção. E quando a gente tem uma proporção bem feita num espaço, isso traz harmonia, né, para o olhar. Às vezes, a gente não sabe por que um ambiente é tão gostoso de estar, é tão gostoso de ver, mas tem muito a ver não só com isso tudo que a gente está falando de organização, de luz, mas também com a proporção do espaço deixando ele harmônico, né? harmonia. a harmonia. Eu acho muito bacana. Também tem o peso, né, o equilíbrio das coisas, né, a peça que tu vai escolher para colocar ali, se for uma peça, às vezes, muito gritante, tu sabe que tu tem que colocar um sofá, um estufado um pouco mais, dependendo da intenção também do espaço, né, Mari? Tem isso, a realidade. se tu quer criar algo realmente gritante, tu pode investir em peças mais gritantes, mas se não, tem que trabalhar com esse equilíbrio de um sofá um pouco mais claro, mais clean, mais slim, também se o espaço for muito pequeno, tu não pode botar peças muito robustas, então tem tudo a ver com a proporcionalidade que tu falou. Acho que tem essa análise, né? Neila, tem mais algum... Eu estou... Minas, o papo está muito bom, mas nós temos... Não, não, faltam seis minutos, espera aí. Duas observações. Moro em apartamento alugado, para não pintá-lo, investimos em móveis e na decoração colorida e muitas plantas. Falou a Jaci, que também disse que é consumista e veterada de plantas. É, eu acho que... O consumismo dela só aumenta. Eu acho que as plantas aí, elas ganham... ganham 100% da minha atenção para transformar espaços de forma bem rápida. Sim. Né? Porque tu vai lá, planeja onde colocar e tal. Já ganhou vida aquele espaço. E sobre qualquer cor, né? Então, tu pode ter a cor que for. Tu colocou uma planta, vai ficar bem bacana. E apartamento alugado, boa sacada, né? E fora que... Desculpa, Mari. O Wagner está dizendo que a esposa dele gritou nada que uma zamiú cuca não resolva para dar vida. Vou anotar. Viu? Essa aí... E outra coisa, só complementando, Eka, na verdade, planta também é cor. Porque é verde, né? A gente já está inserindo cor através das plantas. É verdade. Então, e aí a gente foca no verde, né? Para dentro de casa, na relação do equilíbrio mental. Acho que isso aí a gente tem que pontuar como essencial. E aí, só voltando um pouquinho, né? Antes de fechar, é que a gente falou de toda essa transição de transformação do espaço, da arquitetura. Vamos falar também aqui, antes de terminar, de ter um mobiliário bem pensado, bem planejado. Porque tem gente que, tipo, manda fazer os móveis, mas não pensa no interior. Então, quando vê, não consegue guardar ou guardar adequadamente aquilo que, os objetos que possuem. Então, se está com muita coisa, quem sabe, praticar um desapego aí. E também, sempre pensar na organização interna das coisas. Quem que nunca teve aquela sensação boa de um sábado à tarde pegar para arrumar o armário, colocar tudo em caixa direitinho, as meias separadas, as camisetas separadas por cor, fechar a porta do armário e ter aquela sensação, nossa, agora eu posso tomar meu banho e relaxar. Porque está com a consciência limpa, equilibrada, né? Então, essa organização, ela começa do macro, como a gente chama na arquitetura, para o micro. Você vai pensar em todo o espaço externo e porque senão você não vai dar a volta. Você tem que pensar na sua rotina, né? Tá, eu organizo o armário hoje, mas amanhã ele vai estar bagunçado. Por quê? Porque aquilo não está de acordo com as peças que eu tenho, não está de acordo com a minha rotina. E aqui, isso tudo, gente, a gente vai guardando no dia a dia, tá? Vai te minando, você vai sair para trabalhar e você vai ficar pensando naquele armário que está daquele jeito ou às vezes tu nem vai pensar, mas tu vai chegar em casa e quando tu abrir a porta do armário vai te dar um desespero e tu fecha correndo, igual eu faço. Não vi mais. Tem alguma receita, Mari? Não, eu acho que é isso mesmo que tu falou, né? A gente pensar do macro para o micro porque influencia muito na nossa vida, mesmo que a gente não perceba, né? Isso que tu falou aí da organização, é exatamente isso. É um negocinho, aí a gente invete, é do micro, é um negocinho micro que incomoda, mas esse micro vai se transformando num macro e de repente você está estressado e você nem sabe porquê e aí vira uma bola de neve, né? E os espaços em si, tanto físico como a casa, quanto os espaços pequenos, né? De ambientes, do dia a dia, influenciam muito nisso, né? Que daí a questão é, se o espaço está bem planejado, tu vai conseguir manter, tu vai conseguir organizar, porque assim, ó, tem gente que vai lá, não investe em projeto, não investe no macro, né? E contrata uma personal organizer. Eu acho maravilhoso uma personal organizer, sério, eu queria uma para mim, não tenho, porque eu ainda não tenho o meu espaço certo e adequado, porque eu sei que quando ela sair daqui, eu não vou conseguir manter, porque o espaço não estava adequado, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar não só em pontual, assim, tem que pensar além, né? E isso vocês vão ver, vai fazer bem para a saúde, assim, da família, porque quando a gente está estressado, né? Sobra para o programa. E você vai gostar até mais de manter organizado, né? Isso, é aquela coisa assim, Neila, só falta um minuto, mas eu acho super importante. Organização de armário, coisa fácil de a gente ver, tá? Quando coloca prateleiras muito embaixo, tu não consegue ver o objeto que tem, ou seja, tu não vai utilizar, vai ficar acumulando peças ali. Roupas organizadas em cabide, tu consegue visualizar muito mais e tu acaba usando melhor, né? Então, são pequenos trunfos que eu acho que essa visão organizacional de espaço, tratando da casa e do imobiliário resolve vários problemas. Deu? Falei. 21. Muito obrigada, Mari, Leca. Eu vou passar agora o videozinho do TikTok para dar mais uma cutucada no pessoal, porque ainda tem até as 23h59 para eles montarem o vídeo deles e marcarem o S do livro e da biblioteca. Então, eu vou passar aqui para vocês o vídeo da colega Gia. Tá, gente, obrigada, beijo. Obrigada. Fiquem aí que tem sorteio, meninas. Nós também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está lançado o desafio. Você quer ganhar um superprêmio da Semana do Livre da Biblioteca? Você quer participar? Então faça um vídeo falando da semana ou indique os seus livros favoritos. O vídeo mais criativo ganhará uma mochila do Senac. Não, 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 não. mas foi até o final foi até o final? eu ouvi tudo, Leila ah, perfeito então eu quero agradecer Mari, Leca todos os presentes eu queria que vocês ligassem a webcam para que eu pudesse registrar e as colegas que deixassem os prints enquanto vocês ligam a câmera lembrando que daqui a pouquinho às 20h30 nós teremos o sarau virtual com a colega Sandra Cristina de Blumenau não esqueçam tem um tempinho para ir no banheiro tomar um cafezinho e voltar correndo para um momento agradável de música Leila, só quero dizer assim já que eu quase não falei nada primeiro agradecer todo mundo cara de pau, né primeiro agradecer todo mundo e dizer que precisava de mais umas duas horas para a gente conseguir falar tudo então obrigada para todo mundo que assistiu a gente e quem quiser trocar figurinhas pode ir falando aí no chat pegar o contato que a gente conversa um pouquinho mais isso muitas mensagens no chat que não foram lidas mas depois a gente vai olhar com carinho se vocês quiserem deixar a mensagem para mim eu vou deixar meu contato no final que assim eu posso encaminhar para a Leca e a Mari não sei se vocês querem deixar o contato de vocês também, meninas sim, pode procurar a gente no Insta, né que é o canal do momento ou a gente no Senac que a gente está por aí então se puder colocar no chat, né o Insta eu acho que é bem bacana para a gente poder seguir ah, então vou deixar aí o Insta no chat e quem quiser trocar figurinhas vai lá com a professora Mari também sempre tem dicas muito boas perfeito Obrigada, gente Então vamos ao sorteio Foto Falha no sistema só mais um minutinho que a minha tela sumiu mas eu estou recuperando ela aqui Deixa eu já compartilhar